O que é o Noticiário Histórico? Mas o super-herói de que vamos falar hoje não é uma qualquer personagem inventada daquelas que o costumam ver na banda desenhada ou em filmes. O super-herói de que vos quero falar é um português que viveu no século XVI. Chama-se Fernão Mendes Pinto. Manhã eu já sinto ao serviço! Não, 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 não é consigo agora, não, não. Desculpa. Segundo o que nos conta no seu livro A Peregrinação, durante os 21 anos que durou a sua viagem pela Ásia, Fernão Mendes Pinto foi como... Marginheiro Mendes, já sinto ao seu serviço! Oh, oh, cavaleiro, não é aqui. Peço desculpa. Dizia eu que o Fernão Mendes Pinto foi comerciante, homem de armas, pirata, indigente, médico, escravo, jesuíta, embaixador, etnógrafo, poliglota. Fernão Mendes Pinto visitou a Índia... Mãe, eu já sinto, é o seu serviço! Homem, não é consigo! É o Fernão Mendes Pinto! Mendes Pinto! Ah, peço desculpa! Como eu dizia, Fernão Mendes Pinto visitou a Índia, Etiópia, Iêmen, Abissínia, Malásia, Singapura, Indonésia, Bailândia, China, Japão, Vietnam, Camboja, Mongólia, Irão, Minha Mar, entre outros. Também terá sido feito escravo 13 vezes e 17 vendido. Depois de regressar a Portugal, Fernão Mendes Pinto... Ah, agora ouvi bem! Mendes já sinto ao seu serviço, marinheiro, sempre pronto! Não, homem Fernão Mendes Pinto! Mendes Pinto! Peço desculpa! Dizia eu que depois de regressar a Portugal, Fernão Mendes Pinto casou-se e foi viver para a Almada, onde escreveu a Peregrinação e morreu a 8 de julho de 1583. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! E aí no ano? Oh, shit! Tchau.